Oi, aqui é a Gi, bem-vindas a um novo vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, na verdade, é mais uma dica. Surgiram algumas dúvidas sobre como utilizar a agulha dupla no último vídeo que eu fiz ensinando, mostrando como fazer um vestido de malha. Então, se você sempre quis saber como utilizar a agulha dupla, hoje é seu dia de sorte. Aposto que até o final desse vídeo você vai estar se perguntando por que eu nunca utilizei agulha dupla nas minhas costuras. Bom, pra quem não sabe, a agulha dupla é uma agulha de acabamento. E ela é muito utilizada pra fazer acabamento de mangas e de bainhas. Então, se você tá usando provavelmente uma roupa de malha aí na sua casa, como eu tô usando agora, você pode prestar atenção que tem uma costurinha dupla nas mangas e na bainha também. A máquina que faz esse tipo de acabamento em grandes confecções e tal é a máquina galoneira, que é uma máquina mais profissional e bastante cara também pra ter em casa, pra quem só costura assim, pra você mesmo e tal. Então, utilizando essa agulha dupla, a gente consegue um efeito da máquina galoneira na nossa maquininha doméstica de casa. Outra coisa importante pra se dizer é que as agulhas duplas, elas utilizam a mesma reguinha que a gente utiliza pras agulhas normais. Então, por exemplo, pra tecidos finos, a gente costuma usar uma agulha fina. Então, 9, 11, tecidos médios, 14, e tecidos grossos, muito grossos, 16, 18. Isso vai muito de acordo com o tecido e o material que você vai estar utilizando na hora de costurar, tá? E, obviamente, se tratando de uma agulha dupla, na hora de costurar, a gente vai precisar de dois carretéis de linha. Você pode usar os dois carretéis de linha. Até deixei aqui, ó, eu tô usando cores diferentes, tecido de cor diferente também, pra vocês conseguirem visualizar o ponto direitinho, tá? Mas é claro que quando vocês forem costurar, depois de ter feito um teste, vocês usam as cores do tecido. Então, agora a gente vai pra máquina, eu vou mostrar pra vocês como faz a passagem da linha. E eu também vou fazer um teste no tecido pra vocês verem o efeito desse ponto. Pra começar, essa é a agulha dupla. Ela tem uma hastezinha como agulha normal, e aí saem as duas agulhinhas ali embaixo. Eu vou começar retirando a agulha que tava antes na minha máquina, e aí eu vou colocar a agulha dupla. Lembra de colocar do lado chatinho, do lado que é lisinho, pra trás. Provavelmente, a sua máquina deve ser igual a minha, então deve ter duas hastes. Uma deitadinha e essa de pé. Caso não tenha essa de pé, você pode colocar um palitinho, improvisar com alguma coisa. Então, eu vou colocar dois carretéis de linha, um em pé e um deitadinho. E eu vou pegar as duas linhas juntos, e vou fazer a passagem da linha pegando os dois fios. Só passar a linha como você já tá acostumada. Na hora que chega ali, quando a gente vai colocar na agulha, tem uma hastezinha de metal. Onde a gente passa a linha, só que a gente vai passar uma linha só. Então, eu passei a linha azul, e deixei a amarelinha solta mesmo. Então, vocês lembram de fazer isso. Eu tô usando linha de overlock na bobina. Coloca a linha da bobina, como você já tá acostumada na sua máquina, e deixa tudo pronto pra costurar. E pronto, não tem segredo. É só você fazer a costura normal, como você já faz na sua máquina. O resultado vai ser duas linhas paralelas. Vai ficar super bonito. Lembra sempre de fazer pelo lado direito da peça. E olha como fica a parte de trás. Um zigue-zague. Um pontinho de zigue-zague imitando a galoneira. E é só. Viu como é fácil? Um beijo, e até o próximo vídeo. Um beijo, e até o próximo vídeo.